Meu nome é Cida Costa, canal canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer essa flor de jeans. Você serve pra você fazer, você pode fazer um colar, você pode fazer pra decorar roupa, tá? Fazer artesanato. Ó, essa aqui eu cortei com um círculo de cinco, tá? Aqui, assim, ó. Fui fazendo assim. Peguei um círculo de cinco e fui recortando. Aí, essa eu vou recortar com esse círculo aqui, que é quatro, quatro, quatro e meio, tá? Como que eu fiz? Coloquei assim, ó. Coloquei assim e venho, ó, recortando. Desenhando pra recortar, ó. Assim. Fazer até o final, em volta, pra ver de não ficar muito longo. Ó, aí agora, pois tá tudo arriscado assim, ó. Então, agora é só ir recortando, tá? Aí eu vou recortar e volto pra mostrar, tá? Aí pra fazer essa parte aqui, ó. Fazer essa parte aqui, isso aqui. Aí eu usei, ó, cinco círculos de, é, cinco centímetros, tá? Tá vendo? Aqui ficou, ó, a caneta. Aí quando eu for fazer, tem que tirar bem essa parte aqui. A não ser que seja aquela caneta fantasminha, que desaparece. Aí vamos lá, aí o que tem que fazer, ó. Vou, aí você vai, ó, franzir, pelos pontinhos, pra depois você começar a montar. Você passa os pontinhos, nela todinha, até o final. Vai costurando assim até o final. Aí agora, ó, passou a costura. Só ir fazendo assim, ó, puxando, pra chegar e formar toda a flor que você quer, do jeito que você quer deixar. Tá? Se você quiser puxar mais, você puxa, ó. Tá vendo? Aí você vai ter que fazer. Aí você já vem e continua. Você pega um pouquinho mais em cima, aqui, ó. Pra poder passar por cima. E vem puxando, ó. Vem puxando. Assim. Vem aqui ali, garrafa aí. Vem assim, ó. Puxa assim. E vai acertando. Do jeito que você quer. Tá vendo? Quando chegar aqui, ó. Você vai. E puxa e arremata aqui, ó, tá? Dá uns pontinhos. Pra não soltar. Tá? Aí agora eu vou preparar aqui pra mostrar como que eu fiz essa parte. Ó, aí eu aproveitei e já dei uns pontinhos aqui pra prender aqui também, ó. Prender aqui também, tá? Aí esses círculos aqui, você dobra assim e faz assim, ó. E vai costurando. E vai costurando. Aí vai costurando e vai juntando um com o outro, ó. Vai fazendo assim e vai juntando um com o outro, ó. Vai juntando assim, ó. De novo aqui, ó. Vai juntando. Aí vai juntar os cinco. Vai juntar os cinco, ó. Ó, como que é, ó. Vai juntar os cinco. Eu vou juntar os cinco, ó. Perdão, não é juntar. Isso aqui é de outra flor. É pra ir prendendo. Assim, ó. Prendeu um. Ó, prende. Bota aqui e prende. Depois você vem com o outro, ó. Vai prendendo um do lado do outro, os cinco. Prendendo na outra, nessa flor de baixo. Né, elas vão se juntar e de outra flor. Ó. Aí vem fazendo assim e vai ficar assim. Começar a prender e volto pra mostrar. Ó, você vem agora, prendeu um, assim. Aí vem, coloca o outro e vai e dá um pontinho. Também. Prende aqui, ó. Tá? Fazer cinco e cinco. Tá vendo, ó? Assim. Ó, aí aqui atrás, ó. Você coloca assim pra trapar. Aí aqui, nessa flor, vou colocar uma pérola assim, ó. Tá vendo, ó? Ó, você pode fazer ela também, colocar no seu jeans. Colocar aqui, aqui no seu jeans, tá? Você pode fazer também com aquela tira, assim, pra botar no pescoço. Você pode fazer menor, se você quiser. Pode fazer desse tamanho mesmo pra colocar no pescoço. Ou fazer assim, ó. Colar. Fazer assim, ó. Colar. Aí, no caso do colar, você tem que botar essa cordinha aqui maior. Porque essa aqui é muito pequena. Espero que você tenha gostado, tá? Ó, não jogue fora seus... Isso aqui é jeans que foi pra diminuir a bainha, né? Cortar. E aproveitei essas pernas aqui. Despedaço de perna de calça de jeans. Não jogue fora esse retalho de jeans. Aproveite. Faça pra você e dá até pra você fazer pra vender. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada por estar aqui. Deus te abençoe e fique com Deus.